Jovem Pan se mantém em alta, mas ainda sofre com desmonetização. E antes de mais nada, meu povo, eu te peço pra você me seguir nas mídias sociais, Facebook e também Instagram, arroba Odion Santos, e também no X, no antigo Twitter, arroba Bastidores DM. Lá você acompanha essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você nos acompanhando no Instagram, no Facebook e agora também no X, arroba Bastidores DM. E a gente abre aqui o nosso vídeo falando da situação atual que a Jovem Pan se encontra. A segunda informação que a gente vai compartilhar hoje aqui no meu vídeo, eles estão iniciando aí o novo ano, o ano de 2024, com um impulso aí significativo em alta. No entanto, é importante destacar que ainda enfrentam aí desafios relacionados aí à desmonetização, a monetização do YouTube que ainda não foi resolvida. E pois é, minha gente, antes da gente seguir falando aí sobre a desmonetização da Jovem Pan News, é importante a gente destacar que o crescimento da Jovem Pan mostra as falhas da CNN Brasil. E a gente vai entender tudo isso rapidinho, de forma bem assim sugestiva e explicativa. A CNN, pra vocês terem mais ideia, foi lançada em março de 2020 e respaldada pela reputação global da CNN. Ela tinha como objetivo central lidar e rivalizar com a Globo News, em audiência e até anunciante. Só que, no entanto, a trajetória da CNN não ameaçou apenas a líder, mas também colocou ela atrás da Record News, atrás da própria Jovem Pan, Nilo Ibope. Enfrentando aí dificuldades com recidas publicitárias insuficientes para poder cobrir custos fixos, resultando aí em dezenas e dezemissões aí que foram mais do que recente. Essas pessoas que você está vendo aí na foto, grande parte vazou. Grande parte foi demitida em massa, num único dia. O impacto inicial aí, ao contratar grandes jornalistas aí, né, da Globo, como o William Vak, o Evaristo Costa, foi até muito notável. O Larisa Perrone, o Felipe Siani, a Mari Palma foram até contratados e causaram grande impacto, impacto significativo. Mas o tempo mostrou a necessidade, assim, de mais do que rostos apenas conhecidos na televisão. A lição aprendida foi a importância de uma linha editorial sólida, e assim uma identidade própria, para poder fisgar e fidelizar o público. Ao contrário, a CNN Brasil, oscilando entre abordagens, não conseguiu se estabelecer. Não conseguiu estabelecer uma identidade clara. Enquanto a Globo News e a Jovem Pan, mantém aí os seus perfis distintos, com, claro, abordagens progressistas e indiretistas, respectivamente. A Jovem Pan News, por exemplo, mesmo sem apresentadores famosos, destaca-se ao consolidar um perfil sólido e eficiente, comunicando, assim, diretamente com o seu público. Por outro lado, a CNN busca constantemente mudanças de programação, focadas em atingir mais audiência. Parece que ela está enfrentando muita dificuldade na definição, assim, da sua posição, dando a impressão de uma falsa neutralidade. As mudanças recentes, como, por exemplo, a saída de Daniela Lima, que foi para a Globo News, e a demissão do Rafael Colomo, contribuíram aí para a instabilidade no canal. Enquanto a Jovem Pan News, criada em outubro de 2021, supera a CNN, mesmo diante de campanhas, né, que a gente vai comentar agora, de desmonetização, e também boicote, a versão brasileira da CNN ainda não definiu claramente, assim, o seu posicionamento, o seu lado ideológico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a CNN mãe, que é americana, é progressista, enquanto a Fox News é conservadora. No Brasil, a falta de uma posição firma pode ser percebida, como, assim, a evasão, especialmente no cenário, onde as pessoas, o público de casa, né, público de canal pago, de notícias, busca-se um canal que tenha o posicionamento claro em meio à grande polarização que a gente tem, que permeia, né, o jornalismo atual. Ignorar esse contexto pode ser interpretado como uma autossabotagem, pelo que eu entendo. E, de certa forma, a CNN Brasil, minha gente, tinha tudo para ser um canal de auto-hígado. A CNN estreou em 2020, a Jovem Pan News em 2021, e a Jovem Pan News passou a ter... Claro que a Jovem Pan News, claro, também, assim, isso é óbvio da gente comentar, ela tinha uma certa audiência grande através da internet. A gente vai comentar já já sobre a monetização, a Jovem Pan News fatura com monetização. Então, a CNN, não a CNN, veio contratando uma pancada de gente, ou contratar gente da Globo, ou tirar gente da Record, para poder conseguir uma audiência, e acabou, na estreia, na estreia, que acho que foi dia 5 de março, não tendo uma audiência boa. Na época até da pandemia, Covid, e acabou não tendo ali um número bom. Acabou não tendo, alcançando o público legal. Porque eles focaram só em rostos. Acharam que iam ter audiência só com rostos ali de gente famosa, e isso não chama a atenção. Ainda mais por ser na TV paga, que hoje em dia está em queda constante. Poucas pessoas consomem conteúdo na TV paga, mas, ao mesmo tempo, também porque não chamou a atenção. E, de certa forma, até hoje, até com coisa de esporte, eles estão tendo um beijo da Lineback, com o seu programa de esporte. Então, assim, eles estão muito perdidos. Nem adianta encerrar com a marca, nem adianta fechar com a marca aqui no Brasil, porque foi até renovado. Estava negociando aí, manter, assim, e é pago por ano ali, para poder manter o direito da marca aqui no Brasil. Estava até sendo negociado, até especulações que poderia acabar, que a CNN poderia mudar de nome para Itatiaia, sabe o quê? Mas foi renovado. A CNN Brasil continua aqui no Brasil com a sua marca até 2026. Então, você vai ter que aguentar a CNN. Mas eles precisam se encontrar com o lado que eles vão ficar, ou se eles querem ficar imparcial, ou se eles vão para um lado. Tem que escolher. E não ficar só mudando a programação para ficar só atraindo a audiência. Mas, vamos agora continuar falando aí sobre a Jovem Pan News, que ela teve o seu canal aí desmonetizado. E por que aconteceu isso? Será que vai voltar? Você vai saber agora. E a monetização no YouTube é crucial para os criadores de conteúdo, e a Jovem Pan, aparentemente, não escapou dessas dificuldades. Essa situação aí pode impactar diretamente aí. E a qualidade também, a regularidade do conteúdo que eles vão oferecer aí para os telespectadores. Então, se você está acompanhando, é fundamental que esteja ciente a essas nuances aí e compreenda plenamente as informações que a gente vai compartilhar agora. Com informações aí, minha gente, da Folha de São Paulo, a percepção geral entre os membros da equipe da Jovem Pan ao encerrar o ano passado é que a situação do canal de notícias ideada por Tutinha é realmente aí consideravelmente mais estável em comparação com o que foi enfrentado anteriormente. Inicialmente aí, sob pressão e envolvido em processos, né, por supostamente inflar movimentos antidemocráticos, a expectativa agora é otimista para esse ano. A Jovem Pan encerrou aí 2023 com o vice-líder de audiência consolidada aí entre o canal com o programa de notícias na TV Paga, superando a CNN Brasil e ficando atrás apenas da Globo News. O processo, instaurado pelo Ministério do Público Federal, está temporariamente suspenso aguardando aí a negociação de um termo de ajustamento de conduta entre as partes envolvidas, que era o inquérito, que era o processo de cassação. A mudança significativa ocorreu também na programação. A Jovem Pan dispensou aí figuras consideradas extremistas como Thiago Pavinato, Antônia Fontenelle, Zoe Martínez, optando por uma abordagem mais moderada, considerada, embora ainda alinhada à direita. Internamente, a expectativa é retolar a receita proveniente aí dos canais da Jovem Pan no YouTube, com a sua suspensão aí teoricamente encerrada em janeiro. O diretor de jornalismo, André Ramos, expressa a confiança nessa normalização da situação, destacando as correções feitas conforme aí as orientações do Google. No auge, estima-se que a Jovem Pan tenha recebido até 20 milhões por mês através da plataforma. A emissora também investiu em talentos internos e introduziu novos rostos. Rafael Colombo, que era da CNN Brasil e também da Band, assumiu o comando no Jogo da Manhã desde setembro, superando aí sua antiga casa em termos de audiência. Em conjunto, a Jovem Pan também proporcionou a maior visibilidade na TV para personalidades já conhecidas no rádio, como o Thiago Berreite, agora apresentador no jornal Jovem Pan em horário nobre desde setembro. Berreite, que está na empresa desde 2005, destaca aí a relevância da Jovem Pan em sua vida expressa e satisfação ao competir com nomes relomados como Márcio Gomes na CNN e também o Em Pauta na Globo. Ele assegura que em relação à linha editorial nunca sofreu interferência no seu trabalho na Jovem Pan. Está dada a informação aí de que a Jovem Pan News segue em alta mas ainda com problemas aí na sua monetização que ainda não retomou. Espero que você tenha gostado desse corte e não se esqueça de acompanhar outros aqui no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!